Olá, meu nome é Emerson, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber! Aí ó, mais um vídeo sobre desafio. Por mais que eu fale que eu não quero fazer, parece que as pessoas me perseguem. Particularmente, uma menina chamada Sofia para de ficar me mandando desafio, que coisa mais chata! Aliás, quem é você? Mas como eu não suporto a ideia de ser desafiado e não fazer, você já me conhece, né? Então, vou ter que fazer mais um desafio. O nome do desafio de hoje é Chubby Bunny! Você sabe o que é Chubby Bunny? Chubby em inglês significa gorducho, gorduchinho, cheinho. E Bunny é uma expressão pequenininha para falar coelho. Então seria coelho gordinho, coelho rechochundinho. Mas nesse caso, eu acredito que o certo seria Check Bunny, porque seria coelho bochechudo. É porque todo aquele coelho tem aquela coisinha, ó, aqui, né? Que mexe o nariz, enfim. Bom, isso não vem ao caso. Eu vim aqui para fazer esse desafio Chubby Bunny. Acho que não tem nada de especial, acho que não tem nada de engraçado. Acho um vídeo chaticíssíssimo. Mas me pediram para fazer, vou fazer. Me pediram não. Essa chata da Sofia me pedir para fazer, vou fazer. O que você precisa para fazer esse desafio? Você só precisa de marshmallows. Porque o que consiste esse desafio? Colocar a maior quantidade de marshmallows dentro da sua boca, sem engolir e falar a palavra Chubby Bunny. Mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho diferente. Não, eu não vou mudar o conceito do vídeo. Mas eu não vou ficar falando Chubby Bunny. Eu vou aproveitar para fazer um jabazão do meu vídeo blog. Meu vídeo blog não se chama EMVB? Emerson Martins Video Blog? Então, vou ficar falando EMVB. O que eu tenho aqui? Refrigerante para tomar, porque eu acho que vai ser difícil de engolir. Aliás, fui eu que fiz esse refrigerante. Tá vendo? Eu estou ficando um bom dono de casa. Aqui é muito fácil. Você compra essa máquina que põe gás dentro da água e depois mistura o sabor e está pronto. Já tomei bastante. Preciso disso aqui só para o final para garantir que eu não vou passar mal. Enfim, passar mal tomando refrigerante, né? Gordice. Um prato, nesse tipo aqui, aquele tipo de prato chinês, né? Uma cubucona. Porque eu vou ter que guspir o marshmallow nojento. Aqui. E marshmallow. Ó, nem vem me falar que eu estou fazendo propaganda, que isso é Advertisement. Que isso é qualquer coisa, porque eu não estou ganhando dinheiro. Até porque essa marca aqui, você não tem no Brasil. Então, ninguém está me pagando e você não vai conseguir comprar isso aqui. Claro que a gordice imperou. E eu já abri. Já cortei, dá para ver aqui. Que, aliás, cortei de cabeça para baixo. Porque o certo seria, você ver assim. Só para ter certeza que esse marshmallow tem um gosto bom. Tem o cordeiro rosinha. E tem um branquinho. Olha só que mimoso, que lindo, que rico. Acho chique, acho digno. Eu amo marshmallow. O desafio não é comer, e sim manter isso tudo na boca. Então, vamos começar? Vou colocar minha vasilha aqui em frente. E aqui no vídeo, aqui em algum lugar, vai estar a contagem, tá? De quantos marshmallows eu consigo colocar na boca. Quanto mais melhor é esse o desafio, né? Vamos lá. E-M-V-B E-M-V-B Hum, gostoso. Não engolir não, é só gosto. E-M-V-B 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 Um, 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 um. Um, 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 um. que nojo, tá vendo, eu não menti, tá tudo aqui o problema não é colocar isso na boca é que depois de um tempo, você começa a ficar sufocado porque esse marshmallow tampa a sua glote e aí você não consegue mais respirar e fica te sufocando, então eu acho que esse é o problema bom, desafio é uma delícia de fazer, até porque é gostoso, é doce começa a dar um pouco de aflição é isso, para, pelo amor de Deus, de ficar me mandando desafio para, olha, eu não vou falar que eu não vou mais fazer porque toda vez que eu falo que eu não vou fazer as pessoas mandam mais então pode mandar que eu vou fazer, tá mas por favor, manda desafio que seja fácil, tá desde que seja um desafio que eu não acabe me machucando que eu não acabe me machucando outra pessoa tudo bem, mas vamos pegar leve, né pessoal então é isso, eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo, tchau mas agora eu mereço comer um hum, de verdade hum, 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 tchau hum, bom é bom que delícia hum, 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 hum hum, hum, hum hum, hum, hum hum, hum, hum